Fala assombrados, eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br e trago um especial para vocês. Vamos aqui conhecer a história do monstro de Flatwoods. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, Matheus na área com mais um especial para vocês aqui no canal Assombrado. Aliás, se você não conhece o canal Assombrado, nós temos vários quadros aqui dentro. Um especial é um deles, quando eu libero sempre no domingo, por volta das 11 horas da manhã. Nós também temos Almanac Assombrado, liberado de terça, quinta e sábado, que são links aí de assuntos relacionados ao canal, que são descritos rapidamente por mim e também relatos contados pela minha esposa, a Ana Paula, e todo dia tem um ao vivo às 10 horas da noite, tá? Faça uma visita, dê uma chance aqui para o canal Assombrado, que eu tenho certeza que você vai gostar. Bem, no meu filme especial que eu fiz do Santos Sudara, acho que eu estava vendo as opiniões lá, e alguém pediu para eu falar do monstro de Flatwoods, aí eu pensei, rapaz, faz tempo que eu estou querendo saber a história desse monstro, e eu não sei praticamente nada. Ainda mais que eu lembrei que no quadro, vamos pegar o quadro aqui para vocês verem que lindo, no quadro que eu ganhei do Pacelli, que é um artista lá do Ceará, olha que quadro mais bonito aqui, deixa eu passar ele aqui na tela. ganhei esse quadro do Pacelli aqui, tem o monstro, quer ver? Deixa eu achar o monstro, ele está aqui ó, ele está bem aqui ó, aqui a Ana, para quem não sabe aqui sou eu. Então eu falei, nesse quadro aliás, deixa eu pôr aqui com carinho no chão, tá? Ele fica lá na sala de casa, vou deixar aqui o Instagram do Pacelli para quem quiser fazer um quadro aí, que ele faça um quadro, ele faz também. Tem várias coisas atrás desse quadro, e eu não sabia nada disso, falei, então vamos pesquisar e fazer do monstro de Flatwoods. E aqui está o especial, acho que vai ficar bem legal, espero que você assista até o final. O que nós vamos falar aqui? Nós vamos falar da história, o que aconteceu lá em 1952, da aparência do extraterrestre, uma aparência bem peculiar, bem diferente, tá? Uma aparência, acredito que até única aí, dos extraterrestres. Vamos falar aí das testemunhas, que elas ficaram doentes, se o monstro ainda aparece, como a cidade ali de Flatwood explora, né? A aparição do monstro, e muito mais, tá? Vai ser um especial bem legal para você. Lembrando só, rapidamente, antes de começar, o Canal Assombrado tem uma loja, assombrada.com.br, onde vendemos diversos produtos, como as camisetas e luminárias, canecas e outras coisas. Olha aqui um dos produtos que acabaram de chegar, ó. Camiseta Other Dimension, essa que eu estou usando aqui, ó. Camiseta do ET Meditando, sucesso, alguns tamanhos já esgotaram. Camiseta aqui do Cigalene, aquela outra dimensão que a galera acaba indo. Vai na descrição desse vídeo para você ver estes produtos. Assombrados. Então vamos começar logo. Vamos começar de onde? Vamos começar do início. Como tudo começou. Assombrados, vamos falar de uma localidade chamada Flatwoods, que fica na Virgínia Ocidental, lá nos Estados Unidos. Provavelmente a gente nunca na vida ia falar desse local. Por quê? Porque em 2006, o censo lá realizado contou 353 habitantes. Lá em 1952, que foi quando aconteceu, devia ter menos. Muito menos pessoas. Então é um local pacato, as pessoas moram longe umas das outras. pessoas lá no estado lá da Virgínia Ocidental, que é um local ali onde tem grandes reservas, né, de gás e carvão. E não íamos saber nunca se não fossem os eventos que aconteceram ali no dia 12 de setembro de 1952. Era por volta aí das 19 horas e 15 minutos, quando testemunhas avistaram uma bola de fogo cruzaram os céus e caíram ali perto de Flatwood, na propriedade ali do senhor de Bailey Fisher, tá? Quem que viu isso daí foram os irmãos Edward e Fred May, junto com o amigo dele, o Tommy Heiler. Eles tinham 13, 12 e 10 anos. Eram bem crianças, né? E aí, lógico, eles se assustaram, falaram, vamos contar pra minha mãe. E foram correndo contar pra mãe dos irmãos, a Kathleen May. Então a Kathleen May escutou o que eles falaram e falou, vamos lá ver então, vamos na propriedade ali do senhor Bailey Fisher, ver se a gente vê esse negócio que quer. Então partiu a mãe, a Kathleen, né, Kathleen May, os dois filhos, que é o Edward e o Fred May. Essa foto aí que você tá vendo é toda a galera, tá? Partiu também o amigo ali, o Tommy Heiler. O Neil Norley, de 14 anos, tá? O Eugene Lennon, Lemon de 17 anos. E todo mundo foi pra fazenda tentar localizar. Uma particularidade é que o Eugene Lennon, ele era ali um guarda nacional da Virgínia Ocidental, tá? Tinha 17 anos na época. E aí ele tinha um cachorro, entendeu? Ele tinha um cachorro. E aí eles subiram a colina ali, onde os meninos viram que caiu algo. E o cachorro, de repente, soltou da coleira ali da mão dele e disparou, né? Saiu correndo uns 400 metros pra frente e, de repente, o cachorro voltou, ó, com o rabinho entre as pernas, sabe? Quando o cachorro fica com medo. E aí a galera continuou, olha que chegou no topo ali da colina, tava uns 400 metros da frente. O que que eles viram? Uma grande bola de fogo pulsando a cerca de 15 metros à direita deles. E também tinha o quê? Uma névoa, uma névoa sair ali do local, que fez os seus olhos e narizes queimarem. O guarda aí, Eugene Lennon, relatou duas luzes pequenas à esquerda do objeto, debaixo de um pé de carvalho. E aí o que que ele fez? Pegou a lanterna e virou, né? Tava ali um objeto, saindo fumaça. Aí ele viu a luz abaixo do pé de carvalho e virou a lanterna assim. E no que ele virou a lanterna, ele viu uma criatura, uma criatura que ele relatou que emitiu um assovil estridente com o nariz, antes de se mover em direção a eles. Então a criatura fez um barulhão e foi em direção àquele grupo lá. Então é o que aconteceu, o grupo ficou desesperado e medo, né? Só que antes da criatura chegar neles, ela desviou e foi para outra direção. A galera então saiu correndo desesperada. A Kathleen Mayne, a mãe mais velha da galera ali, falou, vou ligar para a polícia, cara. E ligou para a polícia, ligou para o policial ali, o Robert Carr. E também para o coproprietário do jornal local ali, que chamava Braxton Democrat, um homem chamado Lee Stewart. E aí o Lee Stewart fez várias entrevistas, né? A jornalista para a Kathleen May. Ela contou o que tinha acontecido e resolveram, lógico, ir lá investigar. Ele foi junto com o guarda, né? O Lemon, novamente, o Jim Lemon voltou. E aí ele disse que tinha ali um odor repugnante de metal queimado, ainda prevalecendo. Já o xerife, tá? O Carrs, que a mãe ligou. E um policial foram lá e realizaram buscas o local separadamente. Só que não encontraram nada, nem sinal de algo caído do céu, nada. Só que o jornalista, né? Movido ali pelo impulso de querer mais informações, na manhã do dia seguinte, do dia 13 de setembro, foi novamente lá o Lee Stewart, naquela colina. E quando ele chegou na colina, ele falou que viu dois rastros no chão ali na região. E ele disse que ali não passava carro fazia muito tempo. Então aqueles rastros tinham que ser recentes. E também viu, tipo, uma substância preta ali no local. Só que isso daqui, mais tarde, foi revelado que poderia ser o quê? Um morador ali do local ficou sabendo do incidente, ou também viu, e foi lá investigar. Só que ele foi de carro. Tem até o nome do morador, é o Max Lookard. Max Lookard. Ele tinha uma caminhonete ali de 1942, e as marcas eram até consistentes. Então vamos até já descartar essas marcas encontradas no solo. Então o evento foi esse, tá? Vira algo caindo do céu, uma bola de fogo. Ela chegava lá, vira uma luz vermelha e também emitiu uma névoa. De repente uma criatura grande, tá? Nós vamos falar da criatura agora, emitiu um grito, foi em direção a eles, mas depois virou para o lado, assustando todo mundo. Qual era a aparência dessa criatura? Existem várias descrições dessa entidade, tá? Ela é descrita ali, com uma forma bem peculiar aliás, mas todo mundo disse que ela era alta. Pelo menos 2 metros de altura, mas ali provavelmente ela tinha por volta de 3 metros de altura. Ou seja, era bem grande essa criatura. E a Kathleen May né, a mais velha, e o Eugene Limon, que foi lá junto com a Kathleen, voltou ao local depois, junto com o jornalista, fizeram um retrato falado. O jornalista lá, o Lee Stewart, falou, vamos fazer um retrato falado aí que vocês viram. E é essa imagem que está na sua tela, essa famosa imagem né, essa imagem é bem famosa, se você procurar aí pelo monstro de Flatwood, sempre vai ter essa imagem. Então você está vendo aí na esquerda da tela o Eugene Limon, que era o guarda ali. A direita a Kathleen May. E aí o desenho, veja o tamanho do monstro perto de uma pessoa ali embaixo, realmente grande. Quem fez esse desenho aqui foi um desenhista de Nova York, e o original dele foi encontrado, só que quem tem não quer falar, pedir um anonimato com medo de alguém ir lá roubar essas coisas. Mas as testemunhas escreveram o seguinte, a criatura com olhos não humanos, tinha a cabeça alongada e com um formato parecido com os lados de um diamante. Ou como tendo ali o as do baralho, sabe, na parte de trás, como no desenho. O corpo foi descrito como formato não humano e revestido com um exoesqueleto escuro com pregas. Mais tarde descrito como uma sombra. Alguns registros contam que a criatura aparentava não ter braços visíveis devido a incrível velocidade. Já outros assombrados descreveram como tendo braços longos e pegajosos, projetados para a frente do corpo, terminando em longos dedos em formas de garra. Bem característico, então ele tipo parece que usa uma saia, né? Você tá vendo aí no desenho que passou, não sei se eu tô mostrando. Pra alguns aquilo lá poderia também ser um tipo de aparelho de locomoção, entendeu? Um aparelho ali ou algum traje, que nem os nossos... Quando a gente vai pro espaço não tem que usar o traje lá todo pra aguentar o ambiente. Às vezes pode ser algum traje, né? Já que usa um capuz. Os olhos brilhantes pra trás, bem profundo aqui e alto, tá? Só que ele foi visto por várias pessoas até aí. Outras testemunhas escrevem ele de uma forma diferente, mas muito diferente mesmo. Tanto é que o programa Monster Quest, que foi dedicado ao caso, mostrou a criatura que você tá vendo aí. Ela até disse que seria um reptiliano. Muito diferente, né? Uma imagem da outra. Mas as testemunhas disseram que era assim. Assombrados, várias das testemunhas que encontraram ali, tiveram contato com aquela névoa, né? Quando foram lá ver o objeto, relataram que tiveram ali ardência na garganta, ardência nas suas narinas. O Eugene Limon, né? Que foi até duas vezes lá no local, sofreu com vômitos e convulsões durante toda a noite. E teve dificuldade com a garganta por muitas semanas depois. Um médico, que tratou de muitas das testemunhas, relatou que descreveu os sintomas como sendo similares a de vítimas de virose, tá? Embora alguns dos sintomas também são comumente apresentados como caso de histeria, tá? Que podem ser produzidos aí decorrentes de um evento chocante ou traumático. Geralmente acontece em escolas, né? Eu já falei diversas vezes aqui no canal de casos de... Em escolas onde uma criança, tipo, fala... Nossa, estou vendo o demor, alguma coisa assim. Uma entidade ruim. Aí todo mundo começa, de repente, a ficar possuído também. E um grande pesquisador do caso, Frank Fechino, ele disse que teve vários outros encontros, tá? E várias das testemunhas desses encontros acabaram desenvolvendo câncer. Então, seja o que for que aconteceu lá em Flatwoods, a névoa ali que o pessoal ali aspirou, acabou deixando eles doentes. Possível explicação. Será que foi um extraterrestre que eles viram ali? Foi um contato de terceiro grau, né? Um extraterrestre com os seres humanos? Pra muita gente, não, tá? E o Joey Nickel, né? Conhecido cético aí. Ele foi em 2000 pra Flatwoods. Ficou uns dias lá, colheu relatos de testemunhas e chegou a uma conclusão muito interessante. Pra ele, o que aconteceu foi que as pessoas interpretaram errados eventos naturais. O que as pessoas testemunharam no dia 12 de setembro de 1952 era mais provavelmente um meteoro. E a luz vermelha pulsante era provavelmente uma navegação de aeronave ou farol de perigo. E que a criatura descrita pelas testemunhas se assemelhavam a uma coruja. Sim, assombrados, uma coruja. A coruja estava na árvore, lá no carvalho. Lembra que ele virou a lanterna pro carvalho? Só que como ela estava no galho alto, não conseguiu ver embaixo. É por isso que eles dizem que a testemunha usava tipo uma saia, alguma coisa assim, ou aparelho de locomoção. E era alta, porque a coruja estava empuleirada ali na árvore. E o meteoro, aliás, na noite do dia 12 de setembro de 1952, foi observado em três estados americanos ali, tá? Em Maryland, Pensilvânia e na Virgínia Ocidental. E também essas aviões, que tem aquelas luzes vermelhas, né? Quando você olha pro céu, elas ficam piscando ali. Servem como farol de observação. Também tinham três aviões andando por ali. O que poderia indicar ali essa luz vermelha que a galera disse que viu quando foi lá encontrar o objeto. Só que é o seguinte, se é um meteoro, ele não deve ter caído ali, né? Porque senão ia ter um meteorito ali no chão, ia ter um buraco, um estrondo, alguma coisa assim. Então acho que o meteoro só passou por ali. Aí como deu um efeito visual, que eu até falei no Almanac passado, que era um míssel, um avião no céu. Então ele passou no horizonte e parece que caiu devido à curvatura do nosso planeta, certo? E aí no caso seria a coruja o que as pessoas viram. Agora, e se foi fraude? Olha essa imagem aí na sua tela. Uma pessoa pensou aí como seria um dispositivo pra fazer uma fraude. Então fica uma pessoa dentro, né? Aí ela usa uma haste, tá todo esquema aí. O que você acha? Será que é isso daí? Uma fraude? Você acredita que foi uma coruja que eles viram? Ou você prefere acreditar que foi um ser extraterrestre? Quero saber a sua opinião, tá? Vamos saber se essa criatura ainda é vista? Sim, ela ainda é vista, tá? Foi lá em 1952, então já faz aí quase 70 anos, né? Mas no dia seguinte à aparição, dois pesquisadores do Grupo de Investigação Civil de Discos, chamada William e Donna Smith, entrevistaram ali uma mãe e sua filha que disseram ter visto essa criatura uma semana atrás. O encontro afetou a filha dela de maneira tão ruim que ela teve que ser confinada no hospital de Clarksburg por três semanas. E também disseram aos pesquisadores que a mãe do Eugene Limon, quando passou ali o objeto, foi próximo à casa dela e ficou ali sem sinal de rádio por 45 minutos, e a casa foi sacudida violentamente. E depois se passaram muitas décadas, como eu disse, e existem ainda relatos, avistamentos dessa criatura. E uma pessoa que está coletando esses relatos, acho que o maior pesquisador do caso, é o Frank Fechino, difícil eu falar o nome dele, cara, que está há mais aí de 20 anos, 30 anos, né, agora, estudando o caso. Ele tem relatos de diversas testemunhas, tem um relato de uma testemunha que viu no dia seguinte, tá? Está mandando para o Mistrada ali, é descrito esse relato até no programa lá no Monster Quest. E o Frank já escreveu dois livros sobre o assunto, tá? São os livros referências, eu estou colocando na tela aí os dois livros. Olha a capa desse, que lindo, hein, não dá nem para saber aí qual que é o título dessa capa. Mas, na verdade, chama Gostou do meu inglês? Está melhorando ou está piorando? Você sempre ficava me enchendo o saco com o meu inglês, né? Depois que eu fiz meu curso lá, ó, fiquei bom, hein? Bem, ainda é horrível, eu sei disso, tá? Ainda é horrível. Não tem edição em português dos livros, tá? Se você quiser comprar, você tem que importar. Eu vi que na Amazon vende, se eu não me engano, está 30 doletras lá, tá? Os livros. E o Frank Fechini também fez aí um documentário sobre o caso. Vou deixar aqui na descrição do link as fontes, tudo o que eu usei para fazer esse vídeo, e o documentário para você assistir. Vamos saber agora como a cidade de Flatwoods explora o tema. Bem, pessoal de Flatwoods, alguns dos poucos moradores perceberam que esse evento aí, como são em vários jornais, ia chamar a atenção das pessoas. Então pensaram, vamos tentar lucrar um pouco, porque uma comunidade ali com 300 pessoas, menos até, né? Não tem muitos recursos, né? Então eles bolaram algumas coisas, como forma de quando pessoas fossem lá visitar, é deixar o seu dinheiro ali para eles. E acho que o item mais famoso ali é a lanterna. Você sabia da lanterna? Ela foi originalmente produzida pela Câmara de Comércio Júnior do Condado de Braxton, né? Da qual faz parte aí Flatwoods, lá no início dos anos 60, como forma aí de arrecatação de fundo e uma lembrança aí do evento ocorrido em 12 de setembro de 52. Ela é de cerâmica, tá? E é produzida até hoje. Foi o John Gibson, um residente local ali, que bolou a ideia. E esses itens, aliás, essas lanternas, hoje são feitas à mão, tá? Lá no estado de Ohio e são vendidas ali pela internet em alguns pontos específicos e no museu. Sim, tem um museu ali do monstro, né? De Flatwoods. Fica numa cidadezinha vizinha ali, chamado Sutton. Fica, aliás, na rua principal, tá? E você vai ver ali coleções únicas, itens históricos, memorabilia, livros, fantasias. Você vai poder comprar várias coisas ali dentro. E mais, a entrada é gratuita e ele quase nunca fecha esse museu. Eu achei fantástico isso, ó. Ele fica aberto de segunda a sexta, das nove da manhã às cinco da tarde. Sábado, domingo, das dez da manhã às quatro da tarde. E só fecha no Natal, na véspera do Natal, na Páscoa, na Ação de Graças e no dia de Ano Novo. Olha o pessoal do museu, ele gosta, hein? Fica lá trabalhando 24 horas por dia, praticamente. Só para um, dois, três, quatro, cinco dias no ano só que ele fecha. O que mais que tem lá? Tem camisetas, tem o corpo de bombeiro ali, né? Os voluntários, né? Melhor dizendo, o corpo de bombeiro ali da região ali do condado. Resolvendo fazer camisetas aí em homenagem ao monstro, até dirigindo um carro de bombeiro, né? Na ilustração, para angariar dinheiro. E acredito que, atualmente, além das lanternas, um dos itens mais famosos são as cadeiras. Cinco cadeiras estão espalhadas ali pelo condado, tá? E elas começaram a ser desenvolvidas em 2014, tá? O pessoal começou a pensar em algo para chamar a atenção das pessoas, para não deixar morrer essa história do monstro de Flatwoods. E aí contrataram um empreiteiro, o Alan Johnson, para construir cinco cadeiras de três metros de altura. E cada uma é pintada de uma forma e está localizada aí, espalhadas ali pelo condado. Então, aliás, se você tirar fotos nas cinco e enviar ali para o endereço eletrônico, você vai receber de volta um adesivo da Braxton. Braxton, desculpa, que é o nome que carinhosamente o pessoal dá ali ao monstro, a Braxton. Eles fizeram até um folclore que os homens de preto estão querendo aí aprisionar. Então, você tira fotos e manda. Bem interessante a história e chamou bastante atenção, tá? Todo mundo que passa ali, eu vou mostrar, vai sentar nas cadeiras agora. E também tem ali o Flatwood Days, que é uma festa que, apesar da Wikipedia estar falando três dias, o site oficial fala que é um dia, onde a galera se reúne, aí tem música ao vivo, barraca de comida, vende itens ali relacionados ao monstro, eles relembram aí toda a história e tudo mais. Todo ano faz a maior festança ali. E assombrados, antes de finalizar o vídeo, vou mostrar rapidinho para vocês aqui a cidade de Flatwoods, tá? Vamos ver uma cadeira ali, que está bem à margem da rodovia. Então, eu estou me aproximando aqui, aqui é Sutton, onde está o museu. E aqui está Flatwoods, uma cidade bem pequenininha, nem 400 habitantes. Fica as margens da rodovia aqui, a 19 aqui, né? E eu vou mostrar para vocês aqui a cadeira. Tem uma aqui, se eu não me engano. Aqui, quer ver? Deixa eu pôr o homenzinho aqui. É mais para frente, está ali a escola, mas é bem aqui já. Quer ver? Até vai ter um cara aqui que gosta muito do Natal. Olha aqui. Quanta coisa de Natal que o rapaz tem. É muito amor pelo Papai Neop. E aqui a cadeira aqui, ó. Está vendo? Deixa eu só mostrar do outro lado, porque tem uma placa aqui do lado, ó. Deixa eu ir mais para frente aqui. Olha lá a cadeira. Aqui, ó, é um guia onde estão as outras cadeiras. Então, se você sentar aqui e tirar foto, você vai ganhar um adesivo da Braxy. Três metros de altura, ela é grande. E aqui tem um restaurante que a galera vem aqui. Está vendo aqui, ó. Chama The Spot. Lá eles chamam também de Green Monster, tá? E o restaurante está aqui. E o menu tem... O lanche é... O Green Monster, Flatview aí. Roswell, Montman, tudo sabe relacionado. Tem vários vídeos aí. Vários não, né? Alguns vídeos aí do pessoal vindo aqui em Flatwoods. Indo comer aqui e explorando aqui o local, tá? E também, se você quiser aprofundar no assunto, assiste o Monster Quest aqui, tá? Sobre o caso. Aliás, aqui eles misturam até o Monster Quest com o crânio de Starshild. Lembra do... Do Lloyd? Ele acabou falecendo. Aqui é um humano, né? Mas o crânio de Starshild está do lado aqui, ó. Esse era o proprietário, né? É um crânio bem interessante esse daqui, que seria o globo ocular. E nesse daqui eles reconstruíram a face. Olha lá, de como seria. Interessante, né? Vem aqui que tem vários depoimentos. E aí, se você tiver aí com a cabeça fresca, vem no site aqui do Frank Fequino. Que é esse site malucaço aqui, tá? Olha que site mais bonito do universo. Que coisa linda. Aqui ele está falando várias coisas. Casos dos livros dele, documentários. É muito antigo. Aqui o jeito aqui do reptiliano, né? Que foi descrito ali no Monster Quest. As testemunhas, ele com as fotos aqui, né? O maior pesquisador do caso é ele, né? Aqui o pessoal que já morreu, a senhorita May. O Gary Baker aqui. Aqui o jornalista, né? O Stuart. O Gary Baker é o pesquisador que ajudou a divulgar. Ele publicou um artigo na revista Fate, no ano de 53, no ano seguinte. Que ajudou bastante a divulgar o caso. Olha essa ilustração, que legal. Então tá aqui esse site aqui, bem maluco, tá? Eu não sei se ele é tão antigo. Olha aqui onde é o menu. É que tá quebrado, né? Fotos do festival de 2002. Isso daqui deve ser do milênio passado. Do milênio passado. Então assombrados, é isso aí. Espero que tenham gostado aqui de conhecer a história do monstro de Flatwoods. Deixe sua opinião se você acha que pode ser uma coruja. Se você acha que é um extraterrestre. Se você acha que é uma fraude. Comente aí. Isso ajuda a divulgar o vídeo. Passe para o seu amigo este vídeo. Fale que existe esse canal assombrado aqui. Pra gente continuar crescendo aqui no YouTube. E não esqueça aqui, né? De ir lá conhecer nossos produtos, tá? Camisetas que a gente faz com tanto amor e carinho pra vocês. Então é isso aí assombrados. Grande abraço e tchau. Tchau, tchau.